O tema do evento esse ano é o incrível pode acontecer quando o talento encontra a oportunidade. A gente escolheu esse tema porque a gente vê isso acontecer todo dia no Smart. Os nossos alunos, os nossos bolsistas, que são jovens talentosos, que tiveram a oportunidade de serem indicados para o Smart, eles alcançam coisas que para eles em algum momento era inimaginável. A gente tem jovens que estão em faculdades excelentes por todo o Brasil e até jovens estudando fora do Brasil, em universidades americanas ou na Europa até na América do Sul. Essa parte que o Smart entra e outras ONGs entram nisso daí, ela realmente faz atendimento direto em quem deve ser atendido. Como o professor colocou ali na palestra dele, o que é o Smart? Ficar assim um pouco, a gente fica um pouco receoso. Mas quando você vai conhecendo, você vai mergulhando, vai aprendendo o que é, você vê a oportunidade que os nossos alunos, que muitas vezes lá atrás, quem fez escola pública, como eu fiz escola pública, não tivemos essa oportunidade. Mas hoje essa oportunidade, essa amplitude que tem para esses alunos, é uma coisa maravilhosa. Eu vim prestar uma homenagem para os meus professores, que me ajudaram lá atrás, no ensino público, a chegar onde eu estou hoje. Eu conheci o Smart em 2013, que foi quando eu fiz todo o processo seletivo, fui indicada pela minha escola, escola de Eudoro, e eu acho que uma das professoras que mais me marcou foi uma professora de português chamada Celina, que me mostrou que a vida ia muito além da sala de aula, vamos dizer assim. A gente reconhece os educadores nesse evento, porque eles têm um papel fundamental de ajudar a gente a identificar esses jovens que são talentosos. Eles, mais do que ninguém, conhecem esses alunos, são aqueles que têm brilho no olhar, que gostam de estudar, e que vão fazer uso melhor dessa oportunidade. É mais do que uma simples representação, não é a coruja, é a transformação que você pode fazer, né? O poder que você tem, é o que a educação pode fazer por essa garotada. Isso aqui é muito importante, mas o mais importante é saber o que a gente conseguiu fazer, encaminhar tanta gente inteligente para as instituições renomadas, isso é muito bom, não tem pagamento. É muito bom. Para as instituições renomgas, стороны de cor,